Fala pessoal, beleza? Canal War King. Vamos falar agora, irei explicar detalhadamente o que aconteceu no jogo. Ninguém mais está conseguindo acessar o jogo. Será que todo mundo perdeu suas contas? O que aconteceu com Mortal Kombat que não volta mais? Isto irei explicar detalhadamente conforme aconteceu. A atualização começou às 8 horas do dia 8. Certo? Mas, às 1 hora da tarde do dia 8, o servidor foi aberto. Quando o servidor foi aberto, ou acredito que foi aberto automaticamente, os jogadores conseguiram entrar no jogo e o jogo teve problemas. Veja essa imagem. Este cara postou isso. Eu não sei se isso é verdade, mas ele diz que ele comprou, gastou 5 mil reais no pacote Liu Kang Deus do Fogo e ele foi ameaçado de bug no sistema e teve sua conta principal suspensa. Pode ser fake. Tem grande chance de ser fake. Eu não sei. Mas, logo eles fecharam o servidor. Quando eles fecharam o servidor, todo mundo ficou acreditando que 4 horas da tarde iria se encerrar a atualização e voltar ao jogo ao normal, mas não voltou. Ficou o resto da noite toda em atualização. Não voltou. Quando foi no outro dia, que era o dia 9, hoje, que eu estou gravando, o servidor teve um problema. Ele abriu automaticamente, exatamente às 1 hora da tarde. Quando ele abriu automaticamente, às 1 hora da tarde, todos os pacotes do jogo estavam ativos no jogo. Aqui, estava esse pacote aqui, estava esse outro pacote, pacotes do filme, que é o lançamento do filme de desenho, animação. Estava esse pacote, todos os pacotes ativos. E outras coisas aqui que eu vou falar daqui a pouco. Todos os pacotes estavam ativos ao mesmo tempo. Estavam as 4 torres ativas ao mesmo tempo, confirmando que a torre Sheerai Ryu vai vir, como eu falei. As 2 torres Edermiana vai ser uma normal e uma fatal. E a torre Dragão Negro, que já tinha ido embora, também estava ativa. Para piorar, tinha 6 desafios ativos ao mesmo tempo, com 52 dias de duração. O Caça Relíquia estava ativo, e os pacotes estavam ativos com 56 dias de duração. Além disso, se alguém clicasse na carta para poder olhar as mensagens, estavam escritas essas coisas aqui, ó. Teste, Souls, DDD. É como se as pessoas entrassem no jogo, e estivessem no modo teste do administrador. Quando clicava ali, Souls, para aceitar, o que acontecia? Chegava uma recompensa de 50 mil almas, de uma vez só, numa mensagem. Eita! Para piorar, estava ativo os pacotes todos do jogo, todos os desafios ao mesmo tempo, Caça Relíquias, todos os pacotes, tudo ao mesmo tempo ativo, até as 4 torres. E o que eu acredito que pode ter acontecido? O servidor não era para ter aberto. Ele abriu automaticamente sozinho. E logo quando eles viram que abriu sozinho, eles tentaram fechar. Eu tentei entrar, e quando eu entrei, não deu tempo nem de terminar o tutorial. Aí o jogo se fechou novamente. Teve pessoas que entrou no jogo, e conseguiu colocar o e-mail e a senha. Só que não conseguiram ver sua conta. Automaticamente o e-mail salvou como se fosse um e-mail novo. Isso pode ter problemas. As pessoas podem ter perdido sua conta quando tentou vincular nesse momento. No momento que o jogo não tinha terminado de terminar a atualização. Isto pode ter sido um problema para as pessoas. Além disso, pessoal, vamos ver aqui mais algumas coisas. Isso aqui foi uma imagem que fizeram. Liu Kang, Deus do Fogo, ele quebrou o servidor. Vamos aqui mostrar algumas coisas interessantes também que aconteceu. Aqui a foto da torre, a primeira luta. Vai ter um modificador diferente, alta voltagem. Além disso, pessoal, algumas coisas que eu falei, eu mesmo falei, se confirmaram. Como o Wayne ser diamante. Wayne clássico. Só achei estranho aqui estar o nome clássica. Será que ele é fêmea? Wayne clássica. E uma coisa que eu quero avisar, pessoal. Este tipo de salvamento do jogo, no Mortal Kombat Mobile, é muito ruim. Não é que eles salvam como os outros jogos, que salvam no e-mail verdadeiro, que existe. Não. É um salvamento no e-mail separado. Eles criam um e-mail novo. Você pode nem existir um e-mail. Você coloca o e-mail e salva. Já dava problema antes. Imagina agora com a atualização. Eles fizeram uma atualização grande, mas eles só mostraram o trailer ali do Liu Kang. É como um filme. Eles tinham toda uma atualização, um conteúdo grande de 110 MB de atualização por trás disso tudo. E isso trouxe problemas. Problemas que, quando o jogo atualizou, as pessoas entraram, deu muito problema. Primeira coisa que deu problema foi que eles quiseram colocar no jogo da GF, as pessoas entraram e visualizar os talentos do adversário. Isso deu conflito grande. Deu um conflito muito grande no jogo, que o jogo todo travou. Aí eles precisaram fechar o jogo novamente. Além disso, pessoal, eles também tentaram colocar o modo Kitana, modo desafio da Kitana, online. Isso também deu um problema, porque na hora que deu conflito lá com as contas, travou tudo. Eles tiveram que fechar o jogo. Além disso, outras coisas que eles tentaram colocar online, deu problema. E aqui vou para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui dos que se confirmou, que eu falei, vai vir a torre Shirai Ryu. A torre herdeniana vai vir com... Daqui a umas semanas, quando a atualização acabar, vai vir o jogo sem... sem a torre herdeniana. Mas daqui a uma semana ela vai se ativar. E daqui a 20 ou 30 dias se ativa a torre Shirai Ryu, ficando as duas. E no final de 60 dias, as duas vão embora. E aqui, se confirmando que Wayne chance de ganhar Wayne MK11 no final da torre épica. Eita! É incrível! E vou terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal. Valeu, falou e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí